Fala galera, tudo bem com vocês? Acompanha aí né, vamos pra mais um vídeo aí de Free Fire Já deixa aquele like e se inscreva no canal, bora que bora Bora parceiro Bora parceiro Jogar um gladiador que eu nunca joguei, eita vai dar ruim Boa, pegaram o Groza Desert Mãe Pequaneta É só X1? É 2v2, é X1 Aí tá com o menino segurador aqui Ah, dois inimigos, dois no show Cuidado que um deles é segurar muito o dedo pra mim Boa, derrubou um Aí eu vou falar um negócio pra você Quando você não, aí não dá pra salvar Aí não dá pra salvar, quando o cara te mata, ele te mata como se fosse um V1 Demorou Então para de morrer, cara Eu morri porque tinha dois caras segurando o dedo em mim Tô Capinho Tamiado Uxi Eu tava atrás da parede, não sei se o cara me matou de droga Você tá gravando? Tô Mas eu tava tipo faz uma hora jogando Depois que eu saio aqui eu vou lá no teu canal lá ver o vídeo que você postou? Morri Ah, velho, que mentiroso Quanto de vida será? Nossa Bora Esse aqui, não sei, mano, se passou amanhã O que que é isso? Minusica era uma das piores coisas desse jogo Pela esquerda, lá em cima, lá esquerda, lá em cima Boa 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 Até que enfim, hein Até que enfim se acordou Até agora você não tinha levado nenhuma vez os dois sozinho Ah, como não, rapaz Então se mata aí, deixa ele te matar aí Pra você ver se eu não levo os dois Levei uma aqui Aí, ó, mata aí agora, papai kill Ah, aí tá fácil Eu ia morrer O que que é agora? Menina, pega uma M1014 junto, cara Nossa, que pai, hein Ai, se eu quiser saber, vai duas limpe logo Piá Esses moleque, eles não é tão bom assim Que nem eles estavam no início da partida Ah, não, cara, bem agora Tô morrendo É os dois, tô segurando o dedo de um pra mim Recua Papai kill Sai pra lá, jogada Então morre Mano, agora Não sei se esse moleque Segurou o dedo de mim Ah, não, cara Tô com quatro Toma Dois de vida Nossa senhora, hein, tropa E agora é o pai que escolhe Tomou capa Tomou capa no mercado, ó Vai, 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 bota a cara Ih, tu vai morrer Tu vai morrer Matei um Cadê o outro? Tá lá na caixa Essa daí, ó Depois que não é parar de jogar Eu vou lá ver o vídeo Ah, o pai joga muito Caralho, hein, tropa Tá aí, eu não escolho nunca Cadê? Ah, eu escolhi a primeira, eu acho Claro, cara Foi você que escolheu a primeira Já nem lembrava, velho Nossa, lascou muito Perdeu Nossa Nossa, velho Do céu Ainda bem que tá clipado, mano Puta lá, merda Galera, galera, galera Já deixa aquele like Se inscreva no canal Bora que bora Fechou, meu mano Valeu, tamo junto Porra, que da hora, velho Gostei dos gladiadores, hein Falou, tropa Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau